Opa, muito boa noite, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo. Sérgio, peraí, só porque eu sou carioca não vai ter vinheta? Não, vai ter vinheta sim, peraí. Opa, boa noite, está começando mais... Ah, esse é o Corrida no Ar ao Vivo. Hoje é dia 8 de julho de 2020, são 8 horas e 32 segundos. A culpa é do nicho sempre, do atraso, né? Foi botar a camiseta aqui, ó. É, foi botar a camiseta. Bonita. O cara tem bom gosto, hein, Sérgio? A minha talência é que se eu fosse colocar a camisa preta, eu não apareço na tela, né? Se eu ficar preto, fica só o rosto, fica meio esquisito. Mas, bom, então, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Bernardo Fonseca. Bernardo Fonseca da X3M, mais conhecido como o cara que toca a Uphill Marathon. Vamos trocar uma ideia sobre esse esquema virtual que eles fizeram aí. O Niche também correu a primeira edição da Uphill, assim comigo, dos 50 convidados. Tem bastante papo para hoje, mas antes da gente começar esse papo, vocês têm que escrever aí nos comentários da onde vocês estão nos assistindo. É uma tradição. Daí, antes de vocês falarem, vocês começam a escrever, a gente vai falar a cerveja que estamos tomando aqui, né? Porque é uma tradição do canal, é tomar uma cerveja, né? O Bernardo já está tomando a cerveja dele. Aliás, a cerveja Long Uphill Marathon, que eu tomei o ano passado, muito boa. Cara de marca, meu. O cara é da marca mesmo. Olha só, eu não sei quantos entrevistados vocês já fizeram que tinha uma cerveja com a sua própria marca. Bom, é, é realmente chique. Primeira vez, primeira vez. Um, chama Bernardo Fonseca, da X3M, da Nuno Passado. Né? Boa. Bueno, então, enquanto todo mundo está falando aí, Niche, você tem uma novidade da cerveja que você está tomando? Eu ganhei também. Os caras da Bruder mandaram um copinho. O conteúdo aqui é uma Red Ale. Olá. Uma Red Lager, desculpa. E olha só que beleza. Ai, que maravilha, minha gente. Cara, chegou a cerveja pra caraca em casa aqui. De repente, eu achei que era uma caixinha, vinha, sei lá, três. Isso aqui chegou a 40 mil, 50 mil. É verdade. O pessoal dessa Bruder descobriu que a gente corre, gosta de tomar cerveja, começaram a mandar cerveja pra gente. Então, eu tenho aqui também, ó. Nossa. Essa daqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar a tela em mim. Coloque você aí, coloque você aí. Há uma reservada, que é uma cerveja que não tem açúcar, não tem carboidrato. Então, cara, você toma e não fica inchado, sabe? É levinha e é puro malte. Puro malte. Pena que não dá pra fazer festa ainda, né? Não dá pra aglomerar. Senão, a gente já estava... Mas a gente tá tomando, né? Estamos tomando. Vamos tomar a cerveja aqui, brindar. Até poder se reunir aí. Aí a gente troca cerveja. Pirril ali. Bruder aqui. Vamos, então, vamos fazer um brinde na webcam. Brinde na webcam. Olá, brinde na webcam. Brinde. Tic, 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 tic. E pronto aí. Beleza. Aliás, eles mandaram o copinho aqui. Deixa eu beber, né? Não, o copinho é demais, né, cara? O copinho aqui, ó. Meu copinho. Cadê o copinho da Dampy Hill, Bernardo? Cadê o copinho? Cadê a taça da Dampy Hill? Eu sou carioca, fera. Eu não bebo no copinho. Isso é coisa de paulista, mineiro. Eu peguei o copinho de pisar, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. Eu sou raiz, ó. Raiz. Vou dizer pra você que você tá cometendo uma heresia fazendo isso. É, porque o Sérgio faz a mesma coisa. Eu também gosto de beber assim. Tudo bem, ó. E não é pequena, não. A minha, ó. 600 ml, sabe? 600 ml, cara. É pesadinha. É, a minha também, né? Essa aqui também. Tamo junto. Tamo junto. Esse programa vai ser bom. Esse programa vai ser bom. Vixe, diz aí de onde as pessoas estão falando com a gente. Assistindo o programa pra gente, pro pessoal perguntar coisa pro Bernardo. Reclamar com o Bernardo. O que quiser, pode falar. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Onde estou falando? Coração aberto. Tem gente pra caramba aqui. Tão falando aqui de, deixa eu ver aí. Curitiba, Santo Antônio da Patrulha. Aliás, Marcos, óbvio que eu conheci na Rampirril, né? Lá de Curitiba. Santo Antônio da Patrulha, Osasco. Que é o Alexandre Soares de Oliveira, membro do canal aqui. Tem Belzonte na área. João Pessoa, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tarabaí, São Paulo. O que mais aqui? Tá Brasília. Tietê. Terra do Balô, hein? Ah, não. Igarassu do Tietê. Não é Tietê. Igarassu do Tietê. Jacareí. Bosque da Saúde. Itaperu. Na Praia Grande. Arroio do Silva. Santa Catarina. Bebedouro. Porto Alegre. Presidente Prudente. Fernando de Oliveira Barros, que é membro do canal também. São Caetano do Sul. Criciúma. Que é a base da Pirril, né? Criciúma. Itajubá, João Pessoa, Americana, Dallas, Texas, Anibopim. Ô, louco, mano. Brasília de novo. Campinas, Canoza, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Moca, Curitiba, Gramado, Brasília outra vez, Camaçari, Bahia, Salvador, Teresina, Jundiaí, seu vizinho aí, Sergião Diego, Xavier. O que mais aqui? Vamos mandar um abraço pra galera. O adquireciou que passou um sufoco agora com aquela aventaria recente. Tá feio o negócio ali. Não, teve outro agora, né? Só que a gente tá na Riva do Sul. O pessoal tá lacheado que a terra do Clayton Lens, que é o treinador do Sérgio, tava feio o negócio, viu, cara? Tá feio. Pois é. Mandando energia positiva pra galera aí que vai reconstruir. Exatamente. E terminar aqui com Matão, São Paulo, Sorocaba, Ipatinga, Floripa, Rio, Pacífica, Rio Grande do Norte, Jundiaí, Itanabí, São Marcos, Rio Grande do Sul, Moarama, Niterói, Porto Alegre, Vitória, Ipatinga, Goiana, caraca, mano, Maceió, Niterói. Isso aqui é UpRio, cara. Você vai ficar o dia. Isso aqui é sacanagem, cara. Tudo mundo aqui, mano. Ô, louco. Vamos pro papo. Vamos pro papo. Bernardo, da outra vez que você participou aqui, foi antes da UpRio do ano passado, a gente resgatou, pra você falar a história da criação da UpRio, não precisamos fazer isso novamente, as pessoas podem assistir esse programa do ano passado pra isso. Então, acho que a gente tem que ir direto ao assunto, né, porque vocês estão usando uma plataforma, tipo, primeiro, né, pandemia, distanciamento social, provas virtuais, virou um negócio pra manter o pessoal motivado, treinando de alguma maneira. Só que daí, tem um todo esquema, todo mundo, não, fazer, tipo, tem muito improviso nessa coisa de como fazer, subir dados, não sei o que lá. E vocês trouxeram, vocês fizeram a UpRio Marathon VR, já trazendo uma tecnologia que estava sendo usada lá fora. Como, da onde surgiu isso? Como é que surgiu essa ideia, primeiro, de fazer o desafio? Como tentar fazer uma coisa diferente? Conta essa história aí pra gente. Olha, eu acho que isso vem bem antes do mundo pandemia, né. Existia já uma tendência, mundialmente falando, de diversos setores. Acho que todo mundo começou a experimentar e-commerce. E aí, óbvio que a pandemia só fez o e-commerce acelerar o seu processo. Já existia um processo aqui de todo mundo experimentar a gamificação, mas no mundo virtual. A gamificação de você engajar, motivar, desafiar, recompensar, somar créditos. E isso, de alguma certa, assim, em algum momento, estava pra acontecer no nosso mundo. No nosso mundo que eu digo running, triatlon, mountain bike. Realmente, a pandemia acelerou o processo, mas era algo que já não tinha mais retorno. A gente viu o que aconteceu aqui nos blogueiros, a GameXP, outros produtos que começaram a trazer o mundo virtual à tona. Então, acho que o processo como um todo, ele era inevitável, né. Não foi algo que foi literalmente construído pra esse momento. Inclusive, eu super acredito que isso veio pra somar, não veio pra substituir. Não é um ou, é um e. Então, a experiência aqui que a gente talvez teria uma vez no ano, duas vezes no ano, ela vai ser um pouco mais contínua. Quando você traz uma jornada, como a gente tá trazendo, você fala com o seu consumidor o tempo inteiro. Você engaja, você motiva. É muito importante você recompensar o esforço que ele tem. No nosso caso aqui é crédito, que você troca por vantagens, benefícios. Agora, a ponta final é manter o diálogo constante. E o que tava acontecendo aqui no mercado brasileiro eram provas que achavam que iriam justamente substituir a sua real por uma virtual, e que é completamente fora do que a gente tá trazendo aqui na mesa. Eu acho que teve um exemplo muito bacana do que aconteceu no planeta, que foi um movimento que o Iron Man lá fora fez. Poxa, é um ótimo produto e que criou uma jornada interessante com o seu cliente. A Rock and Roll Marathon também, que é uma das maiores maratonas hoje do planeta, fez o mesmo movimento. Então, o que a gente tava buscando aqui era encontrar uma ferramenta que pudesse estender a jornada, mas não substituir. Eu acho que são produtos diferentes, né? Eu não tô falando que um é melhor ou pior que o outro. Mas eu, o Bernardo, sempre fui muito raiz, né? Eu, como vocês sabem, fui lá correr na Antártica, no deserto. Eu sou aquele cara mais heavy user. E eu sempre me critiquei. Ele falou assim, olha, eu nunca vou participar desses desafios virtuais que estão acontecendo. Mas aí eu fui fazer um teste, né? Cara, não tem jeito. Se você quer entender de alguma coisa, você tem que pular nela, né? Jump in the mud. Então, eu pulei na lama, me inscrevi em quase tudo que tinha envolvido aí pelo planeta. E aí, não é que o bichinho me pescou, cara. Eu tava ali correndo. E eu falei assim, ah, vou correr só pra testar, pra ver se esse negócio dá trabalho. Cara, não deu trabalho nenhum. Foi tudo automaticamente plugado. Eu já sou um heavy user, então eu já uso o Strava, que é uma coisa um pouco mais analítica ali de performance. Então, pra mim, foi fácil. Mas se você for comparar, o Strava, ele é nicho. É um puta de um produto sensacional. Mas quando você tá falando de mainstream, você pensa em Nike Plus, RunKeeper, né? Runtastic, que é a da Adidas. E esses caras têm dez vezes o database que o Strava tem. A ponta final... É, exatamente. É mainstream, né? É mainstream. Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar um Garmin, um Suunto. Mas, cara, tem muita gente que tem um celular. E aí você baixa ali a sua comunidade e funciona como um tracker. Funciona como um suporte pra você, de uma certa forma, medir a sua distância, o que você precisar. E aí eu fiz o diacho do teste. Aí eu fui lá, eu fui com a minha cachorra, com a Magali. Tá até aqui comigo, tadinha. Aí eu vi que eu fiquei posicionado na posição tal, no mundo tal, e tudo tem filtro. Tem filtro da categoria, filtro do país. Aí eu falei, você quer saber, eu vou de novo. Aí veio outro desafio. Eu disse, eu gostei. Gostei mais desse. Aí, cara, quando eu me vi, eu tava correndo forte pra caramba. Eu falei assim, cara, peraí. Eu não sou nem dessa tribo aqui. Eu não sou dessa tribo do triatlon. Eu sou de outro mundo. Apesar de eu já ter feito várias provas de triatlon, eu não me considero mais um cara dessa tribo. Já mudei de fase, eu acho. Mas aí quando o bichinho me pescou, e no final eu recebi, cara, um bônus, uma pontuação, que eu fui lá no grupo de recompensas, e eu tive um puta desconto num tênis que eu queria comprar já. Cara, aí o mundo girou, né? Aí quando eu tava ali já feliz, né? Pô, feliz, cara, que eu vou conseguir me desconto. Cara, já veio já um push, né? Porque a gente tá falando aqui de um produto que tem aplicativo, né? Não tô falando aqui de uma plataforma de web só. Então, quem quiser baixar, inclusive, o aplicativo da Running Heroes agora, e que tiver um Android, já tá disponível. Já tem, é? Já tá disponível. Você baixa o aplicativo... Mas puta sacanagem, você vai falar isso ao vivo pra mim? Por que você não falou antes? Daí eu baixava, né? Pra ver. Não, baixa aí, porque a experiência tem que fluir. Ela tem que fluir. É o Android e Running Heroes, é isso? Isso, bota aí, Running Heroes. Vai aparecer no teu Android, você baixa, já faz teu cadastro, sem trabalho nenhum, ou é Google, ou é Facebook, ou você cria um e-mail que você quiser. Running Heroes aqui, ó. Boa. Cara, a Running Heroes, eu costumo dizer que... A Running Heroes, eu costumo dizer que é o motor da Ferrari, né? Eu tô brincando aqui, tô chamando a uphill de Ferrari, mas tem um motor Running Heroes, né? Um V12 biturbo, né? Todo mexido aí pra gente andar rápido. E aí a galera da Running Heroes, cara, veio pro Brasil, a plataforma começou a sua jornada aqui no país, já com os nossos produtos, né? Eu, cara, eu não sou dono da Running Heroes, não tenho nada a ver com a Running Heroes, eu só tô plugando, e só tive aqui um trabalho de literalmente começar um bate-papo com eles, eles começaram no país com os nossos produtos. Já reclamando aqui, cadê a versão pra iOS? Cadê a versão da iOS? Já falaram aqui. Ah, a versão da Apple, né? A versão da Apple tá saindo. Vai ter daqui uns dois dias. Dois dias? Ah, dois dias não é daqui a um mês. Se fosse daqui a um mês, eu ia cobrir. Tudo na Apple é difícil, cara, mas sai. E depois que sai, fica pra sempre, né? Isso, também é. Mas então a gente encontrou uma ferramenta que tinha tecnologia, pô, porque você sincroniza tudo automaticamente, você fala com outras comunidades, então ele fala com o Brandtask, ele fala com o Brand Keeper, ele fala com o Nike Plus, ele fala com todo mundo, então eles se interagem. Você tem engajamento, você tem uma plataforma que se desafia constantemente, e o melhor, você é recompensado por isso. E aí se você for botar na ponta final, cara, a UpRio não veio aqui pra substituir prova, né? Tanto que os desafios são gratuitos. A gente tá aqui pra realmente estender a jornada. Os desafios são todos gratuitos. Estender a jornada do nosso cliente. Óbvio, se você acha que você merece uma lembrança, você vai lá na loja e compra, mas sem obrigação nenhuma. Se você realmente teve o seu esforço, se você realmente é um verdadeiro ninja runner, ou um verdadeiro atleta do nosso clã, a gente tá chamando aqui de clã de ninjas, vai lá e colabora. Óbvio que você vai ter uma recordação, você vai desfilar na rua, você vai mostrar que faz parte. Acho que mostrar que faz parte é o máximo da história. e a gente tá aqui, cara, super feliz. Agradeço ao meu timarço lá na X3M, que virou noite, pô, fez acontecer, deu uma puta acelerada, porque a gente tinha prometido pras pessoas que a gente ia estar junto com eles nesse momento difícil, né, de reclusão, de distanciamento, mas a gente trouxe aqui uma opção pra galera continuar treinando, né, a gente trouxe uma opção pra galera continuar se motivando. Acho que a ponta final é, galera, a gente tá junto. É um problema agora a pandemia? É um problema a pandemia. A gente tá aqui, de uma certa forma, colaborando com você. Então se inscreve aí já. Já me inscrevi. Não, me inscrevi no negócio aqui, você tá falando, eu tô me inscrevendo aqui. As coisas estão super rápidas, cara. É muito fácil. Olha, o que tem... E eu vou te dividir também a estratégia da UpRio, né, que foi criada com a Júlia, nossa querida Júlia, que tava liderando o time junto com a Aline, junto com o time da X3M inteiro. Todo mundo colaborou. A gente tem aqui algumas linhas, né, de desafios. Tem uma linha semanal que todo mundo vai ver que a gente tá chamando de VR, né, que é uma linha que vai se repetir, né, então toda semana a gente vai ter distâncias diferentes. A gente vai ter, cara, distâncias que, elas podem crescer, podem diminuir. Eu tô até baixando aqui que a Júlia me passou, é muita coisa, senão eu não lembro de tudo, né. Tem linhas que desafiam, né, distâncias. Então, eu costumo dizer aqui que tem uma linha que é Endurance. Então vai ter mensalmente essa brincadeira de Endurance, depois o Max Level, que é brincadeira com altimetria. Quem tiver a maior altimetria no seu treino. Ou aquela categoria que a gente pode chamar de Sprint, cara, quem é que consegue fazer cinco quilômetros abaixo de vinte minutos, ou abaixo de um tempo aí que foi estabelecido pelo grupo. E vai ter uma outra brincadeira. Quem é que nunca sonhou em subir o Monte Roraima? Então agora vai ter um uphill virtual Monte Roraima. A gente vai ter uma linha que a gente tá chamando de uphill summit series. Cara, a única forma de você subir o Monte Roraima correndo é virtualmente. Exatamente. Então a gente vai ter vários desafios, várias serras. Isso ninguém... Até tem o Xterra também. A galera que é esperta tá toda plugando na Running Heroes. Os cariocas todos estão plugando na Running Heroes. A galera é uma boba. Peraí, Bernardo, então quer dizer que esse que você tá falando, o Running Heroes é o mesmo sistema que o Iron Man usa e que a Rock'n'Roll Marathon usa, aliás, porque é a mesma empresa, faz parte de um mesmo conglomerado. Então é o mesmo sistema. É o mesmo motor. Agora o que vai diferenciar é o piloto. Você tem o mesmo motor, o meu chassi, quem pilotar melhor chega na frente. Pouco disso. Agora eu tô fazendo só fazer uma pequena provocação aqui. Você não precisa responder não, tá? Eu acabei de entrar aqui e tá falando que pô, eu me conecto com o Connect, com o Polar, Sunto, TomTom, Rank Keeper, Nike, Decathlon, Fitbit, Healthmate. Não tem o Strava, por que será? É que eles brigaram. Running Heroes brigou com isso. Não? Tá solucionando o problema? Não, de jeito nenhum. É que tinha uma treta do API, uma coisa assim e tal. Cara, tem uma plataforma estratégica, como eu te falei, o Strava é nicho. O Strava só fala com a própria comunidade dele. O Strava não tem ligação com nenhuma outra comunidade. E se você for blindar a falar com a Nike Plus, que tem 10 vezes mais gente que a Strava, se você se blindar de falar com a RunTester, de falar com o RunKeeper, você para de falar com o Mainstream. E que é uma estratégia do Strava, que é animal. Mas o Strava, ele é extremamente focado em performance. Óbvio, é do caraca, eu uso o Strava todo dia, eu acho animal, mas eu sou um heavy user. E quando você vai olhar para o nosso mundo aqui de corredores de running, cara, heavy users que fazem 80 quilômetros, que vão na medida da vírgula para saber se eu melhorei, cara, 3 segundos ou não na minha quilometragem, a gente preferiu encontrar uma plataforma que pudesse falar com o Mainstream do mercado. E essa é a estratégia da Running Hero. Ela nunca vai se fechar para as outras plataformas que existem de comunidades virtuais, de treinamento, de desafios, de engajamento. E o Strava continua sendo do caramba, a gente convive junto. Então eu sugiro que você baixe o Strava, fique com o Strava e também baixe aqui tudo que estiver vindo da Running Heroes porque é mais focado no desafio com recompensa. Você não tem um que seja melhor ou pior, são só diferentes. São produtos sensacionais. Respondi? Respondido. Respondido. Nixê, quer fazer uma pergunta aí? Não, na verdade eu estava tentando entender a sistemática toda desse negócio aí, porque para mim é novidade, eu entrei aqui completamente virgem, o Bernardo começou a falar de upheal virtual, exterra virtual, e eu, caraca, o que esse cara está falando? Agora, é muito louco, na verdade, é a Running Heroes. Exatamente, gamificação pura virtualizando aqui a nossa corrida. O que a gente, que eu posso dividir com a galera, é que a Running Heroes tem vida própria, ela vai ter os desafios próprios dela, tem até um desafio que está rolando agora, que é Push Your Limits. Então, você tem que fazer 100 quilômetros em até 30 dias, então os gringos botaram isso aí, então você vai lá, corre 5, corre 10, eu já estou ali com meus 70 quilômetros, estou somando, tem um dashboard, cara, é animal, tem um dashboard, tem um painel de controle que você daqui a pouco bota a tua carinha ali, tem o teu avatar, e você vai ver, olha, eu estou escrito nesse desafio, naquele desafio, nesse outro desafio, você vai ser lembrado, se você esqueceu do desafio por algum motivo, está namorando, alguma coisa, olha, ainda tem tempo, tem desafios que são de 3 dias, tem desafios que duram um mês, tem desafios que duram uma semana, cara, se você testar, não tem mais volta, você vai curtir demais. E outra coisa, cara, se você plugar e começar a sincronizar seus treinos, os seus treinos somam pontos, né, então os seus treinos somam pontos para você trocar por créditos ali na frente, então, eu não posso falar agora, mas já tem uma puta marca que vai trazer aí, né, um clube de vantagens, vai plugar ali no clube de vantagens uns benefícios, pô, fodarásticos, e a galera vai entrar só por causa do benefício, então acho que é um, é um carro que, cara, entrou rápido aqui no país, porque a gente botou uma pressão para eles virem rápido, porque justamente a gente sabia que a nossa comunidade estava precisando disso, e aí a gente agora está trocando roda, está botando aqui acessório no carro, está botando um aerofólio, está botando adesivo ali, adesivo aqui, mas o carro já está andando, né, o que a gente precisava é o carro 6DBS. É legal que ele está todo traduzido já, está tudo traduzido já, está tudo em português, perfeitinho. Em português, tem revista, tem um monte de coisa, tem uma, né, aí eu agradeço, agradeço ao Pedrinho, Pedrinho foi quem comandou toda a tradução, que deu trabalho para caramba, todo o FAQ, cara, a equipe de tradução foi, pô, foi fera, eu tenho que agradecer, galera, é nota mil, eu vou te falar, a plataforma é francesa, cara, gerenciar francês não é fácil, é um povo duro de negociar, né, é difícil, não é fácil não. Cara, foi assim, é engraçado que a gente está numa puta crise, né, numa puta, né, falta de receita, e a gente foi lá e pegou o último oxigênio e ainda, cara, fez um puta de investimento para mostrar que a nossa comunidade que a gente está preocupada com ela e que a gente está junto nesse momento difícil para todo mundo, né, a gente está junto, mas a gente não está junto para monetizar, não, a gente não precisa pagar nada, vai lá e faz. É isso que é legal. Isso é interessante. É isso que é legal. E assim, eu até brinquei na live, na live não, no vídeo que eu fiz, cara, não tem essa de tirar foto do relógio, mandar e-mail para comprovar, não tem essa de você, putz, peraí, deixa eu, correu, a tecnologia vai mostrar o que você fez, ponto, acabou, não te dá trabalho, cara, eu acho que esse aqui é o bacana. Vai tudo carregando automático, é Bernardo, assim como acontece com o Strava, que você falou, vou dar o exemplo do Strava, a gente terminou o treino no relógio, subiu para o Connect, por exemplo, do Garmini, vai direto para o Strava, é a mesma coisa que o Running Heroes? Exatamente, ou se você não tem um relógio, você conectou com a tua plataforma aqui, Nike Plus, Run Test, ele vai também automaticamente puxar os dados, já vai para o teu dashboard, você já fica ali, pô, repolgado, deu certo, você já pega o teu ranking, o ranking é dividido por categoria, o ranking é dividido por sexo, o ranking é dividido por região, cara, é animal, eu falo aqui com esse entusiasmo que realmente a gente acha que fez um golaço para a nossa comunidade, e esse golaço para mim, cara, quando você constrói marca, não tem preço, ele não tem preço, quando você consegue atingir aquilo que está todo mundo buscando, a gente está surfando, quero, óbvio, que todo mundo critique, porque a gente aqui constrói tudo junto, aqui não tem uma voz só, acho que hoje o mundo digital, ele fez isso, ele coloca o cliente no centro, e o cliente decide como a gente vai surfar, é muito louco a gente pensar que antigamente eu marcava a hora para o cara ver o Jornal Nacional, agora ele quer ver o Jornal Nacional na hora que ele quiser, é muito assim, então o que o mundo virtual traz é isso, e eu acho que nesse momento de pandemia, é óbvio, o cara está inseguro, o cara está super inseguro de se juntar com outras pessoas, então por que você não pode continuar competindo, continuar fazendo parte da comunidade, aonde você estiver, na hora que você quiser, e com o cara, no formato que você decidir, então, sabe quando o bombom está bonito, além do bombom ser gostoso, ele está bem envelopado, deu super certo, muito bom, muito bom, estou vendo aqui, Bernardo, que você tem o desafio uphill VR2 10k, 10km, qualquer um faz, mas a ultimedia tem que ser de 100 metros, você tem o VR2 21, que você tem 21km, aí você tem o desafio da maior quilometragem, você tem outros planos, você já falou do Monte Roraima, você deve ter um monte de planos, então você está planejando muita coisa, né Bernardo? As vezes colocar uphill no Brasil, por exemplo, em alguns lugares impossíveis, você pode fazer. Se você lembrar que a nossa prova começou com 50 pessoas, vocês lembram muito bem disso, e hoje é o que é, óbvio que a gente tem problema, como qualquer casamento, a gente tem estresse, mas depois a gente consolida, a gente sabe que tem coisas novas que vêm para frente, a gente sabe que a galera está insegura ainda com esse ano, eu já adianto aqui que a prova do uphill de dezembro, cara, ela continua firme, ela super continua, o nosso tratado com as pessoas aqui é de voltar até o final de julho para se posicionar, né, o meu combinado foi, cara, aguarda até o final de julho, a gente vai ver o que está acontecendo no mundo, a gente vai ver o que está acontecendo, mas a gente quer muito fazer a prova, a ponta final, a minha equipe toda, já fez visita técnica, já foi, já voltou, já fez de novo, já está tudo estruturado, todos os falecedores, cara, a gente está pronto para fazer um eventarço esse ano, como o Sérgio mesmo lembra, será o melhor uphill da história, isso eu garanto para todo mundo. É porque precisa, de qualquer maneira, né? Agora, tem um bem aqui, tem um item que é muito maior do que todos nós, né, que é um hábito, que está, que está realmente na mesa de todo mundo, que é a insegurança, cara, está todo mundo ainda inseguro, se você me perguntasse hoje, nesse minuto, não teria uphill, então a gente está esperando, né, mais alguns dias, para, cara, surgiu vacina, a vacina vai sair antes do tempo, cara, batata, vamos fazer o uphill bombar demais, vai, dezembro. Agora, se não saiu vacina, eu já estou botando pressão aqui no Bolsonaro, para ver se ele faz alguma coisa. Mas ele está tomando cloroquina, ele falou. Pois é, a gente quer fazer. A gente super quer fazer, né, já colocando aqui para a minha tribo, que eu tenho o canal aberto com todo mundo, eu não tenho problema em receber críticas, eu tenho, cara, o maior prazer em responder as pessoas, mas eu quero sempre que as pessoas sentem na minha cadeira, no momento que for fazer alguma crítica, e eu sou responsável por todo mundo que está ali, né, eu sou responsável por, nesse ano, né, tem 7 mil pessoas inscritas, então é muita gente, acho que a ponta final é uma responsabilidade muito grande, aí tem gente que tem problema com uma prefeitura, eu tenho problema com 3 prefeituras, né, então são 3 cidades. não é muito simples não. exatamente. Mesmo se tudo for bem, ainda tem, cara, um monte de desafios, então o UpHill, ele é tão querido, é por isso, que não é uma missão para qualquer um, não é fácil organizar, não é fácil fazer, eu sei que tem um momento de treinamento duro, cara, é, não sei, eu falo com tanto brilho nos olhos aqui, a gente tem um monte de evento na casa, mas o UpHill, ele é muito especial, então por isso, a gente tem um carinho muito especial por ele, e por isso, a gente quer tratar a nossa tribo da melhor forma possível, né, eu sempre coloquei a cara no vento aqui, eu sempre fui uma pessoa que se expôs, então por isso, os nossos comunicados, cara, na boa, eu acho, eu fico, cara, eu fico possesso, como é que alguém manda um comunicado frio, por escrito, sem entender que a sua tribo precisa da sua empatia, sem entender que a sua tribo precisa de ver você falando, né, o que você pensa, né, eu acho que a ponta final, sem criticar outros organizadores que mandaram comunicados, mas cara, eu jamais vou fazer isso, eu acho que todo mundo tem que entender, e sair da minha boca, ou sair da boca de alguém que esteja liderando o meu time, o que a gente está propondo na mesa, pode agradar muita gente, pode não agradar, mas a gente vai estar sempre ali, né, tete a tete com o nosso cliente, tete a tete com o nosso atleta, e foi isso que construiu a gente, nos acertos e nos erros que aconteceram na nossa jornada, né, a gente se desculpa pelos erros, e a gente comemora os acertos, né, eu acho que a ponta final é um pouco por aí, tenho certeza que vocês dois aí, já estão inscritos no desafio virtual, vão começar uma jornada, né, acho que dá tempo de fazer várias coisas, eu não sei o que a Júlia programou para esse final de semana, mas sempre, eu acho que a segunda-feira vai ter, é, uma, uma surpresinha, a gente não sabe ainda qual é a prova da próxima semana, então a gente quer estar com esse, com esse calor vivo na nossa comunidade, esse calor de não saber qual é o próximo desafio, diga. tem, Bernardo, tem, tem, como é que funciona, como é que vocês montam isso, tem uma, uma programação semanal, assim, tipo, sei lá, vou, sei lá, um chute meio assim, chega na sexta-feira, ou todos os desafios novos são apresentados numa segunda-feira, no domingo, no final de semana, para a gente saber e começar a fazer, como é que funciona? Olha, tinha um amigo meu, né, tem um amigo meu, né, tá aí ainda, chamado Mariano Beltrame, né, foi o secretário de segurança aqui, eu gosto muito dele, cara, eu sou muito fã dele, ele virava para mim e falava assim, Bernardo, é, a repetição do sucesso é a construção de uma nova cultura, então, cara, a gente quer repetir o sucesso do virtual, a gente quer repetir e quer construir uma cultura das pessoas se acostumarem a isso, então, hoje no Up Heal, a gente tem uma linha semanal, essa linha semanal, toda segunda-feira ela vai estar sendo lançada, toda segunda-feira você pode esperar que você vai saber o próximo desafio, e essa janela é meio fixa, o desafio vai ser sempre de sexta a domingo, então, a gente tem aí uma jornada de segunda a quinta, para as pessoas se inscreverem, para as pessoas entenderem, se planejarem, e de sexta a domingo, cara, essa cerveja já está me quebrando aqui, e de sexta, e de sexta a domingo, é o primeiro para quebrar mesmo, mano, eu sou fraco, eu sou fraco para a cerveja, e de sexta a domingo, a gente vai ter esse desafio, que ele é uma construção do seu treino, então, o que a gente está chamando aqui de linha VR, cara, óbvio, ela vai crescer, 5, 10, 15, aí volta para 10, aí vai para 21, aí vai ter, sei lá, 3 dias para você fazer 21 quilômetros, você pode fazer 10 mais 5, 3, 5, e essa jornada, é para te ajudar a treinar para o próprio Piril, a gente está aqui junto, essa linha VR é para te ajudar a treinar, para você ficar no shape, para você ficar minimamente treinado, óbvio que todo mundo tem o seu treino, mas, cara, a gente quer só contribuir, a gente quer contribuir, e quando você vê, Sérgio, que você ficou na frente do nicho, na próxima você vai manter firme, vai correr mais rápido, não vai deixar o nicho de pegar. Nichão, nicho, está posto o desafio, Ricardo e X. Na quilometragem eu ganho, porra. Ganha nada, eu já estou correndo 85 minutos por semana, já uns dois meses. Olha o desafio, meu filho, não é que é 85 que eu estou falando, vale o desafio ali, é na lata. Olha só, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou chegar na frente de vocês dois aí, se eu não chegar na frente. Falou, olha o papo aí de carioca, não rola não. Eu pago a cerveja, eu pago. Paga a cerveja? Eu pago, qualquer marca que você quiser aí, olha. É cria, né, cara? O cara correu 100 quilômetros na Antáxia. Não dá para disputar com o Bernardo, não. Então, olha, além daquela jornada para te manter treinado, cara, a gente tem desafios pontuais. E esses desafios pontuais, cara, eles têm também a sua sazonalidade. Ele pode durar 20 dias, ele pode durar um dia só, ele pode durar um mês. E esses desafios, eles estão naquelas três linhas. O que a gente está chamando aqui de Up Heels Sprint, que a gente vai colocar metas para ver se você consegue passar dessas metas. O Up Heels Endurance, que é aquela linha de, cara, vamos ver quem corre mais nessa bagaça aqui, como vocês falam. Vamos ver quem tem garrafa para vender aqui, fazer uma distância maior. E vai ter o Up Heels, que, cara, não tem como a gente fugir do nosso DNA. O Up Heels, que a gente está chamando aqui de Max Level, que é o Up Heels, que a gente vai fazer você, cara, subir, camarada. A gente quer ver quem sobe mais, quem faz mais altimetria. Agora, quando a equipe da Júlia vai lançar isso, eu não sei. Aí, realmente, a galera tem total autonomia, a galera vai mandar ver, eu sei que está o momento certo. E tem aqui a outra linha, que é a linha que a gente está chamando aqui, cara, que é a linha do desejo, que a gente está chamando de Summit Series. Essa linha Summit Series, ela pode, ela, cara, eu já te adianto aqui, não sei se a Júlia já falou, mas a primeira, eu não consigo não falar, vocês me dão certeza. Traz, traz, que legal. Você que está a primeira semana. É puro, é bom pra caramba. Manda ver, Bernardo. Então, cara, o primeiro desafio da linha Summit Series, vai ser, cara, Up Heels, Serra dos Orgãos. Então, não sei se você conhece, Serra dos Orgãos é linda, carioca ama a Serra dos Orgãos, então, cara, já vai ficando esperto, vai dando uma olhada aí, a altimetria, já vai começando a ver que a altimetria vai estar, assim, super importante, aí vai ser exatamente a Serra. Vai ser, sei lá, 15 quilômetros com 2 mil metros de nível. Ou, sei lá, 12 quilômetros com 1.500 metros de nível. Então, a gente vai ter, cara, literalmente, hotspots do Brasil, que a gente adoraria já ter subido, mas a gente já não conseguiu subir. E que, quem sabe, um dia, isso que a gente está fazendo no mundo virtual não vire realidade. A gente não está aqui descartando o mundo real. O mundo real faz parte da gente, a gente quer somar com essa guerra. A gente quer somar ao nosso consumidor. Então, cara, estou super feliz. Eu canso de dizer aqui o quanto o time faz diferença. O meu time bombou, a linha de comunicação está lá, perdendo os cabelos, ou ficando com os cabelos brancos, de tanta coisa que tem que fazer. régua de relacionamento, cara, quando você agora, vocês baixaram o aplicativo, que eu acho que é animal ter um aplicativo. Então, acho que é a primeira plataforma aqui de desafios virtuais que tem aplicativo no mercado. Nada contra a concorrência, mas a gente vai atropelar, Sérgio. Está atropelando já. Já está atropelando, pô. Agora, Bernardo, agora só estendendo um pouco, pensando assim, mais para frente, porque como a gente está com muita incerteza esse ano, em relação ao que a gente pode fazer de provas físicas, então, isso afeta todos os organizadores. Mas pensando mais para frente, até de uma coisa que eu, do vídeo que eu soltei hoje no Corrida no Ar, brincando com a história, falar que prova e desafios virtuais são ridículos, é uma brincadeira que eu fiz. Mas eu falo assim, olha, eu acho que essas coisas podem servir como para você agregar coisa para a prova física lá na frente. Vamos pensar, vamos esquecer aqui em 2020 e falar de 2021. Vai ter uphill no final de agosto. Daí a gente fala assim, a intenção que você tem é de ficar preparando as pessoas nesses desafios para depois fazer a prova física? Vai servir para isso também? Ou você, depois que acabar toda essa história, você esquece, não quer mais nada virtual, você acha que é uma coisa que veio para agregar ao que você já faz? Cara, não, isso vai continuar para sempre. Isso aqui é um caminho sem volta, cara. Isso aqui tem milhões de estratégias de expansão. Daqui a pouco a gente vai ter uma categoria profissional, que a gente vai ter um streaming disso. E a categoria profissional, a gente vai poder transmitir ao vivo os caras correndo, a gente vai selecionar, a gente vai filtrar, esses caras vão concorrer a dinheiro. E aí, cara, vai ser legal, porque vai estar todo mundo olhando de longe, vai estar ali, sendo filmado, torcendo. Cara, tem muitos desdobramentos, tem muitos desdobramentos. O que a gente está fazendo aqui é ir aos poucos, ir aos poucos, começa com um desafio pequeno. Cara, quem sabe o uphill de agosto, de 2021, não possa ter uma exigência de você ter uma mínima pontuação no virtual para você estar participando do uphill. Então tem milhões. Acho que não é ou, é e. A gente vem para somar. E essa soma, cara, ela é muito benéfica. Eu acho que qualquer coisa que você soma na vida, eu não quero depois diminuir. Eu quero continuar com ela. E a gente está aqui, navegando, cara, a gente está curtindo. Todos os funcionários da X3M, obrigatoriamente, estão participando. Se eu descobrir que alguém não participou... Skin in the game. Skin in the game, vai falar com o RH, vai falar com o RH, vai ter que conversar, vai ter um papo sério, porque eu não acredito em nada que eu venda que eu não compre. Então se eu não comprar aquilo que eu estou vendendo, cara, eu não acredito no que o produto tem realmente o potencial, a capacidade disso. Então eu acho que todo mundo percebe que quando a gente vem num bate-papo com vocês aqui, que dão essa liberdade, que tem essa franqueza, cara, o brilho dos olhos está inserido porque eu acredito nisso. Eu acredito, eu não conseguiria estar falando da forma com o coração que eu estou falando aqui se fosse, cara, para vender uma coisa que, putz, sei lá, eu vou encher a linguiça, eu não estou aqui para encher a linguiça. É um step, não é um step para a época da pandemia, você realmente na X3M criou uma estrutura para essa área virtual, seria isso? Mas Nishi, eu costumo dizer que tem muita empresa que vai melhorar muito com a pandemia. Você vai aproveitar a crise para ficar uma empresa melhor. Claro. E tem empresa que vai ficar de braço cruzado esperando a pandemia acabar. Porra, na boa, cara, se você ficar de braço cruzado, o outro que está se mexendo vai te engolir. Acho que a ponta final é entender que você tem que mudar. Você não pode esperar e achar que o mundo vai ser o mesmo. O mundo não é o mesmo mais, camarada, o mundo mudou. O mundo agora tem um outro nível de escala, tem novos hábitos. A gente precisa entender como navegar esses hábitos. As marcas precisam entender que, cara, se você, sei lá, antigamente você colocava que o anúncio no meio do vídeo do YouTube, acho que ainda é assim. O cara fica puto com o anúncio porque o cara está vendo o vídeo e entrou a porra do anúncio do cara ali e eu fico puto. Porra! Então é feito o contrário, né? Então você tem que saber como navegar nesse mundo. Acho que a gente está em constante aprendizado, a gente aprende o tempo inteiro. Eu tenho a humildade aqui de reconhecer meus erros, reconhecer o erro da equipe, mas ao mesmo tempo a gente tem a... acho que a velocidade de reconhecer o erro e mudar rápido. Costumo dizer que aqui a companhia não é um navio que faz a curva devagar. A companhia aqui é um foguete que à medida que a gente viu que a gente errou, a gente acerta, a gente muda, vira, volta. Não temos o menor problema em reconhecer o erro, pedir desculpa e corrigir. Acho que a ponta final é ter uma humildade aqui de entender e se colocar na posição do cliente. É importante, super importante. Eu fico imaginando agora essa paixão que esse cara tem pelo que ele faz e a outra paixão que ele tem que é o Flamengo. Eu fico imaginando se ele vai fazer um crossover de Flamengo com o Running Heroes. Eu consigo arrancar essa informação de você? Será que você está pensando em algo assim? Põe, rapaz, cara. Olha. Imagina, porque o Bernardo é um dos maiores flamenguistas que eu conheço. Um cara roxo até a unha do pé. Agora você pegou pesado comigo, hein? Se eu não tivesse bebido essa cerveja aqui, eu não teria falado nada. Mas olha, nós somos, a X3M é a empresa que realiza as corridas reais do Flamengo. Cara, naturalmente, eu já tive milhões de pedidos do cara que está lá no Norte e Nordeste que queria estar participando da corrida do Flamengo que foi no Rio de Janeiro. A gente já executou dois anos. É a maior pista do Brasil, porra. É a segunda maior pista do Brasil, cara. Segunda, porque a primeira é do Corinthians, porra. Brincadeira, brincadeira. Não dá para disputar, não. Não dá para disputar. Não dá para disputar. A gente tem 40 milhões de fãs do Flamengo. Quer pisar no calo? Pisa no calo, né? Então, cara, é óbvio que vai ter uma corrida virtual do Flamengo, Sérgio. É óbvio. Cara, só que ela, ela é tão avassaladora que a gente tem que ter um momento correto para fazer isso. E a corrida do Flamengo é um público que, de uma certa forma, cara, ele tem um outro foco, né? O corredor flamenguista não é o heavy user do uphill. É um cara que quer colecionar camisa, quer colecionar copo, quer colecionar medalha. Cara, por jogo, são vendidas 20 mil medalhas do Flamengo no estádio. Então, cara, acho que a brincadeira aqui... Cara, mano... Como diz nosso querido Gabigol... Cara, o Gabigol não, o que foi que falou? Era outro jogador. É outro patamar, né? Quem foi que falou isso? Eu esqueci agora. O jogador do Flamengo. Mas enfim... Que seja, que seja. É, alguém vai escrever aí e vai falar, mas eu lembro de um jogador que falou assim, cara, é outro patamar. Flamengo é outro patamar. Óbvio que a gente vai ter uma pegada aqui. E o Flamengo, cara, não vem para menos não. O Flamengo vem para bater recorde mundial. É a pegada do Flamengo aqui. A gente vem para fazer história. E aí, cara, o time já está pensando. O time já está pensando. E aí, cara... Bernardo, foi o Bruno Henrique. Eu não vou pensar, cara. Bruno Henrique, obrigado. Bruno Henrique é outro patamar. A brincadeira é essa. Outro patamar. A brincadeira, cara, vai ser a gente celebrar título. Tem título para caraca para celebrar. Então, tem muita causa envolvida. Tem causas que a gente pode aqui motivar as pessoas. mas, cara, vamos deixar esse campeonato esquentar primeiro. Deixa o Flamengo liderar de novo ali, tá? Cara, está na liderança folgado. Aí a gente vê o momento certo de soltar essa guerra aí. Vixe, tem pergunta? Cara, na verdade, tem mais gente que vai falar legal pra caralho. Não sei o quê. Está todo mundo, na verdade, empolgadaço com o negócio. Pergunta mesmo. Na verdade, não tem, né? O pessoal está empolgadaço. Fala. Eu falo tanto, né, que eu não deixo nem a galera perguntar, né? A ponta final é que eu te paro aqui. Não, mas tem essa também. Exatamente. No começo. Ih, ele se derrubou. Se auto-derrubou. Pô, Bernardo. Essa cerveja. A cerveja é boa. A cerveja é boa. Tinha uma galera aí perguntando coisas aí e tal. Na verdade, o pessoal mesmo já se auto-responde aqui no chat, né? Um cara falando dos... Ah, vai ter a P-Rio de 21 quilômetros. E, na verdade, já tem a de 25, né? E por aí vai, né? Tem um Vitor França fazendo uma pergunta muito específica do Running Heroes, que eu acho que aí o Bernardo não vai saber responder, né? Porque é mais do Running Heroes para a plataforma e não para a X3M, né? O que que é? É, quem tá falando que ele era cadastrado na Rock and Roll Virtual Running e tinha usado um voucher. E quando ele se cadastrou no Running Heroes, ele baixou o cupom e ele começou com menos de 300 créditos. Uma coisa muito, acho que específica da Running Heroes, né? E não, nem tanto da X3M ou da... Ah, tá, porque a plataforma é toda integrada. É toda integrada. O cadastro, se alguém tem um cadastro do Running Heroes que fez, assim, o Rock and Roll Half Marathon, é tudo integrado. Você entrou com a sua conta, pum. O... Aja que ele é curioso, tá perguntando se o esquema é tudo gratuito. Cara, já me inscrevi aqui. O esquema é gratuito. O que acontece é que você ganha pontos, enfim, em créditos pra usar na loja. E é aí onde o Bernardo ou a X3M vai ganhar de alguma forma. Esses créditos vão te dar 10, 20, 30, 40% de desconto na Uphill Store, por exemplo, ou na X3M. Ele falou que também estão negociando com empresas, né, pra dar mais coisa ali, mas... Pois é, exatamente. Exatamente. Eu já vi, por exemplo, na Uphill Store que tem uma caneca de chope aqui de 340 ml, ou seja, o Bernardo ele é raiz, bebe na garrafa, mas tem uma caneca de chope aqui da Uphill, cara. A camisa e a medalha são pagos, lógico, o desafio é de graça. Porque você... É, exatamente, você entra no desafio de graça, né? Porque aí também querer a medalha de graça, a camiseta de graça, a gente entende, também não dá, né? Mas esses créditos são legais, você ganha alguma coisa, você está interessado realmente no pacote Uphill, ou no pacote Xterra, no caso dele, ou no pacote, sei lá, na futura corrida do Flamengo, coisas do tipo, talvez seja interessante, né? Acho que acabou a luz lá no Bernardo, mandei uma mensagem para ele aqui, ou tal, ele nem viu a mensagem ainda. Pô, cara, não, 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 está difícil rodar na esteira, né? Mas, a Roberta Muricy falou que espera um minuto que ele está voltando, fechou, aqui, o Bernardo voltando. Exato, e acabou a luz na hora que o tempo não apareceu aqui para consertar a esteira, porra, caralho, Sérgio, que inferno, mano, agora, apareceu aqui, mas caiu de novo, apareceu para puxar, estão falando que a bateria, foi a bateria do celular, que seja, vamos ver aí, a gente vai comentando aí, né, também as coisas. Aliás, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, é o que a gente já estava perguntando, as pessoas já estavam respondendo, é, e é o seguinte, perguntando, ah, quando que vai definir a coisa do UpRio? O Bernardo mesmo já tinha dito antes, é, falou aqui, então aqui, mas ele já tinha dito também lá no Instagram, da, você lembra que no final de julho a gente define, aqui o Bernardo, ô Bernardo, aí galera, voltou, voltou certinho, vocês estão me escutando? Estamos, estamos, estamos escutando, estamos escutando, está inteiro aí? Acabou a bateria do meu celular aqui, do tanto que eu falei nesse negócio, palestrante, né, pô, é assim mesmo, tem que falar bastante, tá certo? Ih, travou. Porque está com 1% de bateria, não, acho que ele pegou o celular de outra pessoa, mas ele não está, estava usando o 4G, o Wi-Fi, é que ele falou, será? Vamos ver. bom, a Valdirene Santos está perguntando o nome da cerveja do nicho, é essa aqui, cara, enquanto isso a gente vai enrolando aqui, a Bruder, Bruder, Headruder, que aliás, cara, eu vou te falar uma coisa, é boa, é boa, sensacional essa cerveja, não é porque eu ganhei, não, não é porque a cerveja é boa mesmo, cara, né, não, porque, estamos escutando, agora sim, eu acho que tem aquela coisa do seu 3G e Wi-Fi, 3G e Wi-Fi, tem alguma coisa aí, estou firme, estou firme, está firme? Não, agora vai ficar, beleza, só que é só o... Deixa eu mostrar a Magali para vocês, vem cá lá, vem, vem cá, opa, opa, mostra aí, mostra aí, vamos ver, a culpa foi da Magali, toma Magali, toma Magali, olha, toma lá, toma Magali, Oi Magali, tudo bem Magali? Sacanagem, se bem que eu te perdoe Magali, você é demais, a Magali puxou o fio aqui, gente, desculpa, lindona, lindona, tem que perdoar, tem que perdoar. O que o Bernardo estava falando antes? Não sei, mas estava falando de tudo, estava falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, cara, mas enfim. Perguntaram, Bernardo, Bernardo, só aqui, perguntaram, qual que é o nome do aplicativo? É Running Heroes, né? É isso, não é isso? Colocamos aqui nos comentários, vou colocar de novo aí, está no site da Piril, está no site da Piril, para te levar para lá. Tá, beleza. Bump into marital.com.br, BR Running Heroes, é fácil, a gente coloca aqui de volta de qualquer jeito, eu vou botar agora nos comentários aí, para a galera não... Ah, o Sérgio já colocou, cara, Running Heroes, é fácil. Fala aí, fala aí, Bernardo. Cara, agora eu quero a tua opinião sincera, né, você sempre me coloca aqui na furada, você sempre faz as perguntas para me deixar aqui, meio sem saída, e eu respondo, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Para a pergunta, eu vou deixar uma saia justa também, porque eu acho que, né, vento que venta de lá, venta de cá também. Cara, tem alguma comparação com esse monte de provas que está sugerindo, né, experiências rasas, sem tecnologia, que substituem as suas provas reais para provas virtuais? Não, acho que nesse esquema aí da Running Heroes que eu conhecia já, que eu tinha entrado, já tinha feito o... lá na Rock'n'Roll, a Happy Marathon, peraí, que tem um som esquisito aqui entrando, será que é o... peraí, peraí. É o teu? O teu? Era do Nish, era o Nish. Não, não é não. Não? Deixa eu ver. É o Bernardo, Bernardo, você tem que colocar o fone de ouvido de novo. Fone de ouvido. Fone de ouvido já. Foi? Ah, melhorou a voz, melhorou a voz, cara. Agora dá para ouvir melhor você. Cara, mas então, eu tenho um problemaço aqui, sério. Porque ou eu boto o fone, ou eu carrego o fone. Ah, iPhone, iPhone. Não, não tira aqui, não tira aqui. Mas tudo bem, eu tenho uma bateriazinha aqui, vamos falar. Tudo bem, tem mais 10 minutos, tem mais 10 minutos. que eu te botei na parede aí. Vamos lá. Não, assim, eu acho que realmente, de todos os esquemas que tem de prova virtual, desafios virtuais, esse é o mais legal que tem, porque não te dá esse trabalho de ter que ficar exatamente fazendo o que você falou. E eu, como já tinha tido a experiência de usar o, de ver como funcionava, o Rock'n'Roll Half, eu tinha me cadastrado de uma das Rock'n'Roll Marathons lá fora. E eu achei muito legal, porque primeiro que tem essa coisa de você conseguir cadastrar vários devices, né? Tipo, ou o relógio que você tem, ou você, outro esquema, achei, é o mais moderno que tem, cara, é o esquema mais legal que tem, o mais bacana, e que não te dá trabalho, né? Você se inscreve, e você tem que acompanhar o que está acontecendo, realmente é o mais inovador que tem aí, no mercado. Boa, então, sou sincero. Ô Bernardo, inclusive, eu perguntei se você tinha estruturado a sua empresa, para ter uma parte virtual e uma parte real, assim, ou coisa do tipo, porque o que a gente vê é justamente isso, as grandes provas, Conrad, é Boston, agora que soltou uma prova virtual, não sei o que, elas estão só, na verdade, enxugando o gelo, né? Fizeram uma prova virtual, em substituição a uma prova real, que não pôde acontecer, mas, obviamente, quando passar esse negócio, eles vão voltar para o esquemão deles antigo, pelo menos é o que parece, e acabou, então, isso é muito step, você não, já está pensando em botar um negócio estruturado, firme e eterno, vamos dizer assim, permanente. Gente, para para pensar, eu consigo fazer um desafio toda semana, por que eu vou sair desse mundo? Mais óbvio, eu tenho um puta investimento, de ter um deal com uma plataforma, não é uma coisa pontual, né? Então, acho que, cara, é realmente, a X3M é uma nova X3M, com outro pilar, aí, eu estou com medo da minha bateria acabar de novo, deixa eu tentar tirar o fone aqui, vai tirar o fone, carrega um pouco aí, tira o fone, fala, e ele derrubou, se derrubou, caiu de novo. É, mas enfim, tem que falar, mesmo com a pipoca estourando ali, com a Magali mascando o fio, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, ô Bernardo, pega um Airpods, né? O cara rico, bem sucedido, veio do mercado financeiro, né, cara, não é que nem eu que só perdi dinheiro na bolsa esse ano, né, ao contrário, enfim, mas tudo bem, tem uma, o Cowboy Run falou, não, bosta é só para quem está inscrito na prova, sim, a gente sabe disso, o que o Nish quis dizer, é que o cliente é só esse evento, é só para substituir a prova, não é essa coisa que o Renato Pessoa disse, que o Ironman e a Rock and Roll, o Marathon tem feito, que provavelmente, que eles estão fazendo, oferecer desafios constantes, né, e sei lá, não sei se para frente, se não for, se eles não conseguirem fazer o uphill normal, talvez tenha a versão virtual, entendeu, então a gente ainda não sabe como é que vai ser desenrolar, mas é o fato de você estar junto com os corredores todas as semanas, né, que é isso que é a diferença. A ideia era essa, né, o Bernardo, pelo que ele deixou entender, ele está estruturando a X3M para ter uma área de virtual running muito forte, né, lógico, a gente sabe, né, a BAA, né, a Boston Marathon Association, se ela esqueceu o nome, Athletes Association e tal, ela tem um produto enorme na mão, que é a Marathon de Boston, só da Barathon de Boston, eles não estão muito preocupados por enquanto, lógico, estão preocupados que neste ano não deu, mas Boston Marathon sempre vai ser um sucesso, só que eu acho que eles não estão pensando em expandir nada disso, né, a gente não sabe como a New York Road Runs, que é uma empresa, acho que talvez muito, até muito mais ágil, muito mais voltada, tanto que eles têm muitas outras provas, além da Marathon de Nova York, que é um sucesso, né, não sei como é que eles vão agir, por exemplo, né, mas eu estou falando disso, em nível de empresa, né. Na verdade, a New York Road Runs não oferece desafios virtuais, mas sempre está fazendo provas virtuais o tempo todo, sempre tem, desde 2018 eles fazem a Marathon de Nova York virtual, né, um acordo com o Strava, né, mas assim, mas são as provas, mas tem uma coisa interessante da Marathon de Nova York, que talvez um detalhe legal, é que se você fizer, por exemplo, se você fizer virtual, todas as meias virtuais de Nova York, você tem que pagar, né, você tem a vaga, você tem a vaga para a Maratona. Mas você percebe que é uma gamificação, de uma certa forma, porque o cara, e é isso que o Bernardo está propondo, né, é um game, você tem os virtuais, para ganhar o real, está certo, Bernardo? Voltou sem áudio. Voltou sem áudio. Voltou sem áudio. Porra. Tá, tá, tá ok. Então, olha só, agora eu troquei, eu troquei de celular, se esse telefone cair de novo, eu dou inscrição de graça, mais do ano para todo mundo, hein. Tocou o pau. Opa, cai telefone. Caiu, vai cair, já caiu, já caiu. Já caiu. Vamos, moçou a linha da vida na mão dele. Vamos ver se... Tá rolando, tá rolando. Tá rolando, tá ótimo, tá ótimo. Perdão, Sérgio, perdão, Nish. Mas agora deu uma solução. Esse negócio de... de solução temporária nunca dá certo, né? Agora deu uma definitiva. Aí, gostei de ver, gostei de ver. Já me mandou. Fala pro Bernardo comprar um Airpods, pelo amor de Deus, um fone totalmente sem fio, né? Pra você poder usar, carregar o celular o tempo todo. Cara, pior que eu tenho, cara. Vou te falar, o que não falta aqui em casa é fone. Mas eu puxei a gaveta, o que veio primeiro foi esse. Aí, fazendo propaganda de fone, eu tenho um Jaybird, que é irado. Porra, é bom som de correr. É o Jaybird Vista. Você tem o Jaybird Vista? Tenho. Porra, tenho. Tenho os três Jaybirds aqui, cara. Sabe qual é o problema do Jaybird? Sem querer falar, a gente perde o carregador do desgraçado. Aí, você compra outro... Ah, não, mas você tá falando do sem fio com fio. Não, o sem fio ainda tá vivo, você conecta na caixinha e acabou. O outro que tinha um fiozinho que vinha por aqui... O carregador é diferente, cara. Perdeu, você fodeu. Já era. Aí, perdi o carregador, que desgraça. O fone é irado, mas... Eu acho que você já fez até algum review sobre ele também. Eu já fiz review. O Jaybird Vista, pra mim, é o melhor fone esportivo que tem no momento. O melhor que tem. Que bom. Que bom, gente. Eu tô super feliz aqui. Aliás, se fosse alguém do meu time cometendo um erro como esse, que eu cometi hoje, de não olhar a bateria do celular, caraca, eu matava no dia seguinte. Então, a galera deve estar rindo de mim lá na X3M. Cara, amanhã eu vou ter que fazer, sei lá, fazer alguma coisa assim pra me redimir com o time, mas, cara, o time tá com crédito, né? Tá fluindo muito bem. Mas... Bom, vamos lá. O que mais aí que a galera quer saber? Fala, Nish. Já falei do April de dezembro. Já falei do April de dezembro. Já falei... A gente tá falando muito de desafio virtual. Mas, enfim. Ô, Bernardo, é o seguinte. Tem uma coisa de minha, cara. Eu só escondi, eu só escondi, eu só escondi, eu acabei de receber uma mensagem de um grande amigo meu, chamado Bruno Vicente, e falou assim, ele mataria a gente mesmo. Mataria. Ah, Bruno, não. Tem dúvida, né? Você sabe que na X3M ninguém é chamado pelo próprio nome, né? Todo mundo tem um trigrama lá. Porque se você for mandar um e-mail e escrever Sérgio, cara, 200 milhões de vezes no ano, a gente perde muito tempo. Então, todo mundo tem três letras. Então, o Bruno Vicente, o trigrama dele é BVO. Cara, a gente pode falar BVO, BVO, não sei o que lá. Eu sou BFO, de Bernardo Fonseca. A Júlia, que é a líder do projeto, é JPS. Cara, eu não sei o nome todo da Júlia. Eu só chamo ela de JPS. Eu não sei. O cara vem do mercado financeiro, é ticker de bolsa esse negócio aqui, velho. Cara, isso vem... Eu não conheço a empresa. Conheço a Ray, ou sei lá o que, a Rubro. É, cara, acho que a gente maximiza o tempo, né? A gestão do tempo é fundamental. Não tem nada, cara, assim, tem muita coisa que o dinheiro compra, mas o tempo, o dinheiro não compra. Normal. O tempo não volta. E a gente precisa aqui maximizar o dia a dia, maximizar se é altamente produtivo, altamente eficiente. Então, cara, se você for o Bruno Vicente, me soa até estranho, mas se você faça BVO... O BVO é isso. É que o Bruno é das antigas, né, cara? Se você for de eficiência, eu vou falar uma coisa do meu sogro, o meu sogro, o Carlinho. Ele, sabe como é que ele... Ele trabalhou na Siemens, se aposentou pela Siemens, depois foi o funcionário mais antigo da Siemens a se aposentar. Sabe como ele atende o telefone? Porque hoje em dia é diferente, mas ele atende o telefone assim, Carlinho. Ele já fala assim, por que eu falo o meu nome? Porque se o cara tá me ligando, ele já sabe o que está falando ao telefone. Então a gente pede, ô, alô, tudo bem? Ô, tudo bem? É assim, na Siemens é assim, você fala o nome, Carlinho. Gostei dele, hein? Se quiser conversar com a gente, ó, prazer pro Rio. Que velocidade. Mas, cara, me conta como é que tá em São Paulo, a galera tá já voltando a treinar na rua, hidratapuera, como é que tá? Não, não dá pra ter pecado. Não, os parques estão fechando, vão abrir no final do mês, não é isso, Nish? Então, estão com uma previsão de abertura, a gente não sabe as datas exatamente, o pessoal tá estourando. Aqui no Rio abre tudo amanhã, o Rio tá rapidinho, né, cara? É, em São Paulo não, mas as pessoas estão correndo na rua, né, E o Carioca tem a praia, né, cara? A praia não fecha, né? Não tem jeito. É difícil fechar a praia. Ó, academia daqui a pouco vai abrir também, tem umas coisas assim, cara. Isso é um paro capital, Jundiaí, Jundiaí, onde eu moro, voltou um passo atrás, né? Fecharam o... Ah, esse negócio de zona 3, zona 2, zona 1, cacete. Eu acho que lá no Sul também voltou. Cara, é muito louco, né? Porque a gente ficou lendo aqui o mercado financeiro, e o mercado financeiro tá muito confiante, né? Sim. O nosso futuro e tudo mais. A Bolsa hoje... A Bolsa hoje atingiu 100 mil pontos. Eu falei assim, caraca, tem três pilares pra você... Três pilares pra você se sentir seguro hoje no país. Cara, uma política estável, que não é o nosso caso, nossa política tá, né? Não é o caso. Caso voado, né? é uma segurança da pandemia, então uma vacina, que também ainda não surgiu. Tá indo, mas... E as empresas economicamente sendo lucrativas, que também, cara, tá longe disso. Ninguém sabe, Eu não sei como é que pode, cara, a gente tá tão confiante das coisas, se nada ainda tá funcionado, né? Eu acho que... A gente sabe que é muito louco, o pessoal, assim, ó, esse negócio vai subir até a hora que explodir, então deixa eu ganhar dinheiro enquanto vai explodir, enquanto tá subindo, porque vai explodir, todo mundo sabe que... Todo mundo fala que vai explodir, que não sei o quê, vai ter inflação, vai ter isso, vai ter aquilo, porque gastar dinheiro... Mas, Anish, te interrompendo, cara, onde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, concorda? Exatamente, cara, tem ganhar dinheiro, cara, tem ganhar dinheiro. Tem que entender aqui, né? E quem perdeu na pandemia, tem que reganhar agora, né, velho? É, cara, a gente fica muito... Eu fico muito chateado quando eu vejo a lojinha da esquina aqui, de suco, que eu frequento há 25 anos, o cara vai e fecha. Ele vai fechar, mas ele vai abrir daqui a três meses de novo. Você fica frustrado ali, você pensa em como você pode ajudar. Não sei se você viu que o UpRio mandou, sei lá, 20 mil máscaras já para Santa Catarina. Sim, sim, sim. Então, a gente fez uma ação aqui que, não sei nem se o meu time de comunicação contou para alguém, mas, cara, voluntariamente, a gente fez uma parceria com o Senai, o Senai C-Ticket, junto com a Maratona do Rio também, que se uniu nessa causa. A gente uniu aqui todas as nossas camisas, fizemos uma parceria e, cara, a Maratona ainda está salvando todos os órgãos do Rio. Maratona do Rio já deu não sei quantas mil máscaras para o Sete Rio, já deu para todos os policiais. João Travem, que é meu brother do coração aqui, que eu amo. Pô, eu estou sempre me espelhando aqui nas coisas que ele faz, que toca hoje a Maratona do Rio. Cara, ele é hoje o homem da máscara, porque ele já deu tanta máscara aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente mandou as nossas lá para a Polícia Rodoviária Estadual e ela ficou distribuindo as três cidades. Eu acho que cada um pode fazer um pouquinho da sua parte. Tomara. Pode não parecer muito, mas se cada um fizer um pouquinho... Tudo ajuda, eu acho legal para caramba, cara. Acho legal para caramba. Precisa, né? Precisa. Precisa. Cara, não vejo a hora disso passar. Sendo bem sincero. todo mundo, cara. A gente é ligado a toda. A verdade é essa. Esse negócio de máscara, usar máscara, tira máscara, a máscara fica obedecida, não funciona. Aí você escuta a opinião de tudo cotelado. Estou até tentando procurar a máscara da Pirril aqui. Tem a máscara da Pirril? Tem. Se você comprar, não é obrigatório, mas se você achar que você merece ou que você achar que você realmente faz parte do clã, compra o seu finish pack, o seu kit finish, e vem com a máscara da Pirril. Aí, você ainda vai poder mostrar para todo mundo ali. A máscara é um brinde, cara. Você está... A gente levanta a bola, ele vai lá e dá um voleio, né, velho? É, dá um voleio bonito. Não perca tempo. Gente, está acabando? Está acabando? Pode falar, pode falar, Bernardo. Fica à vontade. Pode falar, cara. Não, eu preciso saber se eu tenho mais três minutos ou mais uma hora. Tem. O que que eu... O que eu gerenci? Tem o tempo que você quiser aqui, cara. O flamenguista que está perdendo o jogo é você, cara. Ninguém tem nenhuma sugestão aí de lugar para ser realmente o mote aqui do Ape Rio virtual, algum pico, alguma coisa. Eu quero... Serra do Japi aqui em Júliaí, porra. Serra do Japi é alta? É alta ou não? Não, é mais ou menos. É mais ou menos, é mais ou menos. O mote de Roraima é muito melhor, a Serra dos Águas é muito melhor, cara. É, vamos fazer umas brincadeiras aí. O que é uma mesa aí no Espírito Santo, cara? Sei lá, coisa do tipo assim. O Bruno Vicente que sabe dessa guerra aí, eu nem sei quais são os picos que a galera está planejando. Sei lá, chapada, alguma coisa do tipo. Chapada de Amangelo, você é louco, não sobe, desce, alguma coisa do tipo. Enfim, você tem o Brasil inteiro, cara. Aí, cara, eu quero ver São Paulo inteiro desfilando de gente que fez o desafio da Serra, do Pico, não sei das quantas. Aí você mostra que você realmente é um cara que faz parte do clã. São Paulo tem um desafio de Jardim lá. É um desafio pequeno, mas vai, cara. Você desafia o Pé. O clã tem que estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. É igual casamento, cara. A gente está se ajudando aqui. Então, se você entender que comprando o teu finish pack, que é uma palavra bonita de falar, cara, não só você está se beneficiando, como você também está colaborando para o próprio UpRio melhorar para os próximos anos e por aí vai. Estou falando de eu pedir brigadeiro, cara. Vixe, como foi aquela prova que você correu da corporate lá no litoral? que você subiu para... Ah, Castelhano e a Bela, é isso? Isso, maneiro. Mas Castelhano é pequenininho, cara. É pequenininho, cara. A gente sobe esse negócio três vezes e volta quando faz a Serra. vai e volta, vai e volta. É exatamente, faz a Serra lá, é verdade. Vamos abrir a cabeça. A Graciosa está no radar, não está? A Graciosa está no radar. A Graciosa é boa, vocês devem ter te falado isso, né? BVO, não fica dando spoiler aí não, hein, cara? Não, aqui foi o Rafael Perdigão. Acho que é o RPE. Sugestão aqui, de um paranaense. É Rafael Perdigão. Galera, o meu Instagram está sempre aberto, Bernardo Fonseca 77. Não tenho o menor medo de ser criticado, também posso ser elogiado, quem quiser me elogiar, eu vou ficar feliz aqui. Mas eu estou lá, se eu não responder na hora, eu respondo em breve. Galera, o momento agora é o seguinte, vai lá, se cadastra, faz parte da tribo, é gratuito. Cara, não perde tempo. Cara, você não vai ser penalizado se você não fizer o teu desafio. Óbvio que você quer se mostrar ali, parte da tribo, você quer estar na frente do teu amigo, você quer somar pontos, mas cara, não custa nada. Vai lá, surfa. A gente fez com muito carinho essa plataforma para entregar para vocês. Então, cara, eu super agradeço o espaço aqui que Sérgio e Nish me deram para falar. Obrigado pelo convite. Eu, na próxima, eu vou ter que tomar um suco, não quero mais tomar cerveja. Eu acabo falando, eu vou ter que mudar esse negócio aí porque eu acabo falando coisa que não deveria, mas eu acho que tem uma estratégia aqui do canal. Eu quero parabenizar. É uma estratégia do canal. eu quero parabenizar vocês porque, cara, o canal cresceu para caramba. Eu acho que tem uma transparência, eu acho que tem, cara, o momento de você criticar, o momento de você elogiar, cara, acho que o... Acho que esse diálogo é muito saudável, né? Acho que ele... Eu tomo a porrada na hora que eu tenho que tomar, mas eu também gosto do carinho na hora que eu preciso tomar um carinho. E a vida segue, a vida é assim, a vida não é um mundo flat. A vida é um up hill, mas com, cara, com altos e baixos, mas a gente está sempre olhando para subir no nosso destino aqui, no nosso objetivo. Show de bola, pô. Eu quero agradecer a sua participação aí. Gente, muito obrigado por ter assistido aqui mais um Corrida na Hora ao Vivo. Nishi, valeu a sua participação, como sempre, né? Parça. Valeu. Agradeço a Bruder, cara, na verdade, que me deixou mais inspirado, na verdade. Assim como o Bernardo. Vamos agradecer a cerveja que o Bernardo tomou também. É toda inspiração. A minha está aqui, ó. Opa, peraí. Obrigado, Carveja. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Long. Long, valeu. Gente, eu quero agradecer a confiança do nosso cliente, eu quero agradecer a paciência de todo mundo, eu quero agradecer a compreensão para cada um olhar para o lado e entender que não fomos nós que escolhemos essa pandemia. Não foi o Sérgio, não foi o Nishi, não fui eu. E a gente está tentando aqui navegar, com o vento contra, mas a gente está navegando. O vento está contra, mas o nosso barco não está parado e a gente navega bem e vamos tentar navegar da melhor forma possível para conseguir chegar lá o nosso Porto Seguro em breve. Em breve, a gente está junto fisicamente. Não é isso? É isso aí. Obrigado. Obrigado de novo, Bernardo. Boa noite a todos. Muito obrigado por mais um Corrido no Ar ao vivo. Voltamos na quarta-feira de novo. Falou, gente. muito obrigado. Valeu. Andy, por...